Galera, vamos gritar bastante aí hoje, senão o Vitor não me chama mais. E na cabeça a frase não tem nada a ver, eu pude perceber que era um contrário, me fez, me faz, o mal que eu nunca fiz por tanto te querer, já não tenho nem ouvidos pra você, FM o dia, vamos simboar! Tire suas coisas de lá, deixa a chave do carro, pega o cigarro, estou cancelando seu cartão, e o seu lugar no coração, hoje somos passado, acho errado, esse é o salário dessa tradição, atire suas coisas de lá. Eu nem quero ter que te encontrar, deixa a chave do carro, pega o cigarro, eu nunca curti, agora eu vou, estou cancelando seu cartão, e o seu lugar no coração, Hoje somos passado, caso encerrado, esse é o salário dessa tradição, olha o trajeto até o chifre, ó. Eu fui, vou, eu fui e fui, euremarım, passes, eu fui e上fro, me symbole, eu fui e na cabeça a frase não tem nada a ver, eu pude perceber que era um contrário, me fez, me faz, o mal que eu nunca fiz por tanto te querer, já não tenho nem ouvidos pra você, amargura! Tire suas coisas de lá Eu nem quero ter que te encontrar Deixa a chave do carro, pega o cigarro Eu estou cancelando o seu cartão Tire o seu lugar no coração Hoje somos passado, casa encerrada Esse é o salário dessa traição Agora eu não quero ter que te encontrar Deixa a chave do carro, pega o cigarro Eu estou cancelando o seu cartão Tire o seu lugar no coração Hoje somos passado, casa encerrada Esse é o salário dessa traição Quem gostou da barulha dessa traição? Você se levantou e eu notei Maravilha, gente! A nossa baile é acústica A baile é o dia acústico Essa daqui todo mundo lembra, hein? Vinte e dois minutos pra você E assim, vinte e dois minutos e um choro atrás Era meu, só meu, seu coração Mas você terminou Acendeu as luzes sem falar Me olhou de lado e pediu pra eu sentar Disse que eu ia ficar bem Encontraria outro alguém Me deixou sem acústico Me deixou sem acústico Me deixou sem acústico Me deixou desligar o rádio com nossa canção Virou as postas e disse tchau E aí? Vinte e dois minutos eu fiquei sentado aqui Preciso entender Não posso te deixar partir Você sabe bem Não vai fazer sentido sem você perto de mim Porque você complica Não quero te perder nem por um dia Estenda sua mão e reviver o nosso amor Estamos muito feliz Irredindo Você sabe bem Esse aqui é legal Vamo balançar aí Todo mundo vai Vinte e dois minutos e um choro atrás Traz Era teu, só meu, seu coração Mas você terminou As suas luzes sem falar E olhou o lado e pediu pra sentar Disse que eu ia ficar bem Tipo eu na vida, né? Me deixou sem ar, sem paz, sem são Fiz o queijo de caro, mas com a nossa canção Virou as formas, tá, disse tchau Como se fosse tão normal Vinte e dois minutos eu fiquei sentando aqui Aqui no Efe no Dia, vamos colocar essa energia pra fora E bora e canta, hein? Um, dois, três, só você Não vai fazer sentido sem você perto de mim Porque eu vou ser complicado Não quero te perder Estenda a sua mão e vem viver o nosso amor Não vou te explicar O mundo de onde está tão fria Não vai fazer sentido sem você perto de mim Não vai, não vai, não vai Não quero te perder por um dia Estenda a sua mão e vem viver o nosso amor Te confesso é mais que emoção Nossos olhos renunciam o coração Frases prontas, sem paração E o meu rosto até perde a cor Olha, eu tô desconfiando É sintoma de amor Só que eu não sou vacinado E te peço agora, por favor Meu reforço, meu reforço Me apaixonar De repente aconteceu E algo me diz Eu vou te amar É você que eu sempre sonhei De querer te encontrei Num momento em que eu mais precisei Me proíbo de te esquecer Sem você, eu não sei Se eu vou suportar tanta dor Eu preciso viver esse amor Oh, no swing Olha, eu tô desconfiando É sintoma de amor Só que eu não sou vacinado E te peço agora, por favor Agora peça naquela pessoa E canta, hein? Fica aí na moradinha da escola É Eu vou te amar É você que eu sempre sonhei Foi você que eu sempre sei Sem querer, sem querer Sem querer, te encontrei Sem querer, te encontrei No momento em que eu mais precisei E poríbo de te esquecer Eu não posso jamais te perder Sem você, eu não sei Se eu vou suportar tanta dor Se eu vou suportar tanta dor Eu preciso viver esse amor Nós precisamos viver esse amor Oh, 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 oh Oh, 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 oh Esse amor Na semana maluca da FM no dia Ela vai ver com o rato Doido e muito louco Vamos juntos, meu irmão Deixa eu te tocar pra vocês Meu amor É tão ruim fechar os olhos E saber Que quando ele se abrir Não vai ser você O que me deixou De um jeito sem nem mais Querer falar de amor Fui além De todos os limites Por essa paixão E ainda assim Restou pra mim a solidão Não faz assim Parece até que já não Pensa mais em mim Mas não vou E o nosso caso Alô, vamos perder! Não dá pra entender Me disse então Porque eu rodei o mundo E fui parar Ló de você Pra buscar essa desilusão Vou passar a minha vida inteira Sem você Se não fosse a hora de te amar O destino iria me evitar Mas ele quis assim Me trouxe pra você E disse que você nasceu Pra mim Meu amor Meu amor É tão ruim fechar os olhos E saber Que quando ele se abrir Não vou Por você Que me deixou De um jeito sem nem mais Querer falar de amor Fui além Fui além De todos os limites Por essa paixão E ainda assim Restou pra mim a solidão Não faz assim Parece até que já não Pensa mais em mim Mas não vou Que o nosso caso Foi jogado a tua casa Que não era amor Não dá pra entender Me disse então Porque eu rodei o mundo E fui parar A roda em você Deixa eu tocar seu coração Não nos cabe essa ilusão É tão ruim saber O que vou passar Na minha vida inteira Sem você Se não fosse a hora Que te amar O destino iria me evitar Mas ele quis assim Me trouxe pra você E disse que você nasceu Pra mim Deixa eu tocar Seu coração Deixa eu tocar Deixa eu tocar Não nos cabe essa ilusão É tão ruim saber Que vou passar Na minha vida inteira Sem você Se não fosse a hora De te amar O destino iria me evitar Mas ele quis assim Me trouxe pra você E disse que você nasceu É claro que pra mim Pra mim Essa daqui também fez parte do meu DVD Primeira vez Tua mão bateu de frente comigo Antes era só um amigo Agora mudou tudo de feliz Será Será? Será? O que? Será? Será? Será que é amor? Tá tão difícil de esconder Canal? Canal Gé Por favor Quando ele te pegar Não tem pra onde você fugir Olha o teu amor Olha o que o amor me faz Fiquei tão burro Fiquei assim Nada será capaz De apagar esse amor Em mim Em mim Meu coração Bate ligeiramente apertado Ligeiramente machucado Caiu tão forte essa emoção Primeira vez Primeira vez O amor bateu de frente comigo O amor bateu de frente comigo Antes era só um amigo Agora mudou tudo de feliz Será? Será? Geral 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 Alô Tuka Alô Edson Obrigado pela força do carinho de sempre Mas será? Será que é amor? Tá tão difícil de esconder Olha o que o amor te faz Te deixa sem saber como agir Quando ele te pegar Não tem pra onde você fugir Olha o que o amor me faz Fiquei tão burro Fiquei assim Oh Nada será capaz De apagar esse amor Em mim Olhar Olha o que o amor me faz Fiquei tão burro Fiquei assim Oh Nada será capaz De apagar esse amor Em mim Olhar Olha o que o amor me faz Fiquei tão burro Fiquei assim Oh Nada será capaz De apagar esse amor Em mim Uh, 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 uh Vai ficar bolada, vai sentir a pegada na pressão E depois na minha mão você vai ficar Eu te garanto que não vai se arrepender Vou saber te tratar, com carinho tu vai ver Fica à vontade, aqui vem hidromassagem Só entrar, relaxar, aqui já tá e deixar esquentar O clima vai rolando, até de manhã a gente troca uma ideia E quem sabe não rola um pouco mais Vem passar a noite aqui Uh, 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 uh E que hoje só vai dar Não vai fazer charme, mas Não vem, não vai Mas não vai ainda ficar Querendo vai Vem passar a noite aqui Uh, 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 uh E que hoje só vai dar Eu e você Pode fazer charme, mas Não vem, não vai Não vai ainda ficar Querendo mais Sei que você não quer se enroscar comigo Sempre faz esse teu charme pra me deixar envolvido Faz o teu olhar, não esconde o que você quer Quer que eu te jogue na cana Ou te faça a mulher Não vai fazer aquele charme que é pra valorizar Mas sei que lá no fundo tá doutinho pra me amar Eu e você Pode fazer chave mais no fim Tu vai provar ainda a vida Querer, vem que vem pro meu amor Vem, 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 vem A ver, hoje só vai dar Eu e você Pode fazer chave mais no fim Tu vai, vai provar ainda a vida Querendo mais Aqui no meu ok, vai rolar de tudo Só chegar Quem não tá cansado, dá um grito aí Essa é a música que eu fiz pra minha namorada Minha esposa, minha namorada, até Tá bom? É assim, ó Como é bom poder te abraçar Olhar nos seus olhos sempre ao acordar Sentir os carinhos e agradecer Adeus todo dia por te conhecer Já tivemos fases boas e ruins Sorrindo, chorando, estamos aqui Tentaram até te separar de mim Mas o amor mostrou que não é fácil assim Não, um sentimento verdadeiro Tão bonito que fez de nós a fortaleza indescutível E nada nesse mundo é capaz de derrubar Ah, sempre que alguém vier tentar plantar maldade Responderemos com a nossa felicidade Ninguém pode mudar o que o destino reservou Pra nós E é só ao seu lado que eu faço planos Tá rico, Davi? Nossa história nunca vai ter fim No sonho que virou realidade Mistura respeito e sinceridade Nada vai nos separar Não há limites pra gente Se amar Já tivemos fases boas e ruins Sorrindo, chorando, estamos aqui Tentaram até te separar de mim Mas o amor mostrou que não é fácil assim Não, não, um sentimento verdadeiro E tão bonito que fez de nós a fortaleza indescutível Nada nesse mundo é capaz de derrubar Ah, sempre que alguém vier tentar plantar maldade Responderemos com a nossa felicidade Ninguém pode mudar o que o destino reservou Pra nós Sei que você nasceu pra mim Um sonho que virou realidade Mistura respeito e sinceridade Nada vai nos separar Não há limites pra gente se amar Não há limites pra gente Vou vender meu peixe aqui também, hein? Mais uma do meu trabalho como compositor também Essa daqui eu tive a honra de escrever com meu irmão Gabi Alô Gabi, um beijo pra você E a rapaziada do Imagina Samba gravou E já tá na programação da FM o dia Perpa a linha, hein? Vamos ver? Vamos embora Curto o seu jeito de ser Tô sentindo em você Uma brisa diferente Faço o dia sem te ver Já bati maior deprê Oh, garoto que cê fez comigo Nunca senti nada assim por outra Dominou meu coração batido Chegou comandando a coisa toda Você tem malícia, você tem pegada Mesmo sendo assim, marrenta e malcriada Eu gosto de você Temos tudo a ver Perco muito a linha pra você Esse teu olhar de quem não vale nada Desperto tesão Juro eu não consigo me controlar Gosto de você Temos tudo a ver Mais uma vezinha só pra gente terminar, vai! Você tem malícia, você tem pegada Você tem malícia, você tem pegada Eu gosto de você Temos tudo a ver Perco muito a linha pra você Esse teu olhar de quem não vale nada Desperto tesão Juro eu não consigo me controlar Essa canção aqui que eu vou cantar agora É de um cara que eu tenho um enorme carinho Uma maior consideração Como eu já falei aqui Um cara de um coração incrível Um moleque que eu amo de verdade Sempre me ajudou, sempre me apoiou muito E tá fazendo um sucesso merecido Graças a Deus É um presente que o samba ganhou nos últimos anos Ferrugem Assim, ó O que eu não faria pra esse amor vencer Aquilo que eu seria de perder você Sem o teu carinho Eu não sou ninguém O que eu não faria pra esse amor vencer Aquilo que eu seria de perder você Sem o teu carinho Eu não sou ninguém Você me faz tão bem Você me faz tão bem Pensa que eu não reparei E você passou bem claro a madrugada inteira Quase nem te reconheço Revirando do avesso a minha carteira Colocando em mim as coisas Algo que alimente Você se sentindo sem sentido E eu observando tudo E morrendo de vontade De dormir por... Novinhas, canta por ferrugem que ele gosta O que eu não faria pra esse amor vencer Que nada aconteceu Meu amor desceu Sem você acho que nem existiria eu Olha bem no meu olhar Você vai notar Você vai notar enfim Aqui dentro de mim O amor se fez Desde o dia em que eu te vi pela primeira vez Que louco eu seria de perder você Sem o teu carinho Eu não sou ninguém Você me faz tão bem Você me faz tão bem Sei o teu carinho Eu não sou ninguém Você me faz tão bem Você me faz tão bem Mais uma pra você Vamos ver se vocês tiveram um dever de casa, hein? Na semana maluca Da FM o dia É muita loucura, sabe? Juro que liguei só pra ouvir a sua voz E apesar da dor Eu vou me conter e tentar não falar em nós Você sabe com o tempo eu vou me adaptar Mas da noite pro dia não dá Sabe o que é que eu tô fazendo pra acalmar meu coração Segurando a sua foto e deitado no chão A luz apagada A TV ligada sem volume Uma caixa de bombom do lado Enquanto eu falo com você Tá ficando tarde ou sem você Acorda cedo Deixa eu te contar só um segredo Mesmo separados eu seria incapaz de te esquecer Dorme bem, amo você Eu amo você Não te amou Juro que liguei só pra ouvir a sua voz E apesar da dor Eu vou me conter e tentar não falar em nós Você sabe com o tempo eu vou me adaptar Mas da noite pro dia não dá Eu tô fazendo pra acalmar meu coração Segurando a sua foto e deitado no chão A luz apagada é pra acalmar meu coração A luz apagada sem volume Uma caixa de bombom Eu tô fazendo pra acalmar meu coração A luz apagada é pra acalmar meu coração A luz apagada é pra acalmar meu coração E eu tô fazendo pra acalmar meu coração Eu tô fazendo pra acalmar meu coração E 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 eu tô fazendo pra acalmar meu coração Foi proposital O CD que você gosta tocando no carro Foi intencional Eu me perdi na rua só nós dois Ouvindo a faixa três Não leve a mal Eu só queria um beijo Espera, deixa eu explicar Eu nem dormi direito quase a semana inteira Doido pra chegar Também não precisa ser assim tão grosseira Pra que se chatear Eu só queria um beijo agora, amor Não sei se tá difícil eu te explicar Ou se é você que não quer entender Sou obrigado a afirmar Que a culpa é sua Saiu batendo a porta sem olhar atrás Com meu corpo em chamas Te impedindo mais Olha isso não se faz Olha isso não se faz Olha isso não se faz E a culpa é sua Jogou todo o seu feitiço Saiu batendo a porta sem olhar atrás E eu pra lá do sublimiço Com meu corpo em chamas Não te impedindo mais Olha isso não se faz Eu ainda desconfio que Aquela cena lá Foi proposital Que eu sei Você vê que você gosta Com meu corpo no carro Foi impensal Eu me perder na rua Só nos dois Ouvindo a faixa três Não leve a mal Eu só queria um beijo Espera A orelhinha Eu nem me perderei Quase a semana inteira Doido pra chegar Talvez não precisa ser assim Tão grosseira Pra que se chatear Se eu só queria um beijo Agora amor Não sei se tá difícil eu te explicar Você é você que não quer entender Sou obrigado a afirmar Que a culpa é sua A alegria Saiu batendo a porta E eu falo do sublimiço Olha o Sininho Príncipe Olha o Sininho Príncipe Nossa senhora do poxa Não se impedindo mais Olha isso não se faz Isso não se faz E a culpa é sua Ainda descobriu que aquela cena Doido pose Bate palma aí pra gente Eu vi que me mandou mensagem E diz não ter saudade Orgulho e vaidade Senti que sente minha falta Implora pela volta E mesmo assim me solta Ouvi que quer viver de novo Mas relação só dura Quando ninguém do povo sabe Então fica ligada Então fica ligada Se bater saudade Eu vou ligar de madrugada Talvez não se importe De eu te manter acordada Vamos passar essa noite Igual da noite passada Então saí do quarto Na ponta do pé Entra no carro Te faço mulher Te ofereço um trago Um cafuné É, é Sai do sapato Então faz barulho Vê se não Escola no bagulho Quatro da manhã E eu meto o pé Então saí do quarto Na ponta do pé Entra no carro Te faço mulher Te ofereço Um traga E eu meto o pé É, é Sai do sapato E não faz barulho Vê se não Escola no bagulho Quatro da manhã E eu meto o pé Eu vi que me mandou mensagem e diz não ter saudade, orgulho e vaidade Senti que sente minha falta, implora pela volta e mesmo assim me solta Ouvi que quer me ver de novo, mas relação só dura quando ninguém do povo sabe Então fica ligada, se bater saudade eu vou ligar de madrugada Talvez não se importe de eu te manter acordada, vamos passar essa noite igual na noite passada Então sai do quarto na ponta do pé, entra no carro te faço mulher, te ofereço um trago cafuné É, é, sai no sapato e não faz barulho, vê se não esclama o bagulho, quatro da manhã eu meto um pé Então sai do carro na ponta do pé, entra no carro te faço mulher, te ofereço um trago cafuné É, é, sai no sapato e não faz barulho, vê se não esclama o bagulho, quatro da manhã eu meto um pé Mais uma de uma galera chamada São Patrio Já tô sabendo que você tá sem ninguém, sem ninguém Que terminou o seu romance outra vez, mais uma vez Tá vendo quanto tempo a gente já perdeu, já perdeu Já te falei ninguém te quer mais do que eu Baby o que você quiser eu quero, tudo que você pedir eu dou Faço tudo pelo seu carinho, deixa eu te mostrar quem sou E dessa vez eu vou te conquistar Se eu te prender meu coração não vai soltar E dessa vez eu vou te conquistar Olha quanto amor que eu tenho pra te dar Melhor eu ir, tudo bem, vai ser melhor só Se dever que ser assim, pensando bem no que existiu nós Sonho que vencei na gente, demorei pra terminar dói Não era só comigo que você Foi difícil E tudo isso foi ilusão Todo esse tempo eu perdi em vão É difícil ter que aceitar Teu coração ele não deixa não Se faz de bobo não tem jeito não Só a vida E talvez E talvez a gente se encontrou na hora errada E agora a gente não consegue dizer nada Vim dizer adeus Talvez a gente se perdeu pelo caminho E agora a gente não consegue dizer nada Vim dizer adeus Melhor eu ir, tchau Melhor o final Melhor assim Melhor pra mim E pra você também Melhor eu ir, tchau Melhor o final Melhor assim Tem mulher que se humeta aqui hoje Na semana Tu gosta, não gosta? Tem né? Pra todos os seus medos aí de casa Ó Palma amor, por favor Você tem o meu amor Quando eu saio de rolê com a rafa É sempre esse terror Com quem vou, com quem tô Você tem que confiar Você sabe muito bem o seu valor Palma amor, por favor Alô Serginho É sempre esse terror Com quem vou, com quem tô Você tem que confiar Se liga no rap, ó Calma, com o sem estresse No seu canal ninguém mexe Você não está comigo Mas é como se estivesse Tô no meio da mulherada Mas pensando em você Nessa hora que não passa E eu tô louco pra te ver Quando eu chego em casa Fico louco Passo mal Você deitada de bruço Com aquele bebidão Chego cheio de graça Você me manda parar Inventador de cabeça Querendo me provocar Na de brinco Só porque eu saí Com as meus camaradas Não adianta ficar assim Porque não vai dar em nada Eu pego no seu pé Quando você sai Com as suas amigas Eu tô com os meus parceiros Você sempre é uma briga Eu conheço esse teu charme Você pensa que me cana no fundo Quer que eu te jogue Te amare na nossa mão Vem cá vem fazer gostoso Vem cá vem jogar meu jogo Eu sou o seu bombeiro Eu quero aqui gerar aqui, ó Calma amor Entenda que eu sou louco Mãozinha pro alto Mãozinha pro alto Joga e cana Vai Calma amor Por favor Calma amor Por favor Eu não quero outra pessoa Calma amor Por favor Mais um pouco que magoa Um pouquinho de ciúme é bom Mas muito não Calma amor Calma amor Por favor É melhor ficar de boa Calma amor Calma amor Por favor Mas eu não quero outra pessoa Calma amor Calma amor Por favor Mais um pouco que magoa Um pouquinho de ciúme é bom Mas muito não Mas muito não Se eu falo Se eu falo Se eu falo de amor Você diz que ao olhar Nem quer saber Mas quando eu for embora Você pede pra eu voltar Diz que está me amando Me amando Você está ouvindo É que é meu dia Acústico Tudo com você Felicidade Olha meu amor Se eu fico sem você Tudo é saudade Olha meu amor Se eu fico com você Felicidade Olha meu amor Se eu fico sem você Tudo é saudade Sou um cara legal Não faz assim contigo não Eu tô te dando um coral Pra refeixar o coração Pra quem te quer de verdade Fugir é maldade Só é só de você Vai Olha meu amor Se eu fico com você Felicidade Olha meu amor Se eu fico sem você Tudo é saudade Olha meu amor Se eu fico com você Felicidade Olha meu amor Se eu fico sem você Tudo é saudade É maluca que se fala né Né Semana maluca Da FM o dia Assim Vai ficar bolada Vai sentir a pegada Na pressão E depois na minha mão Você vai ficar Eu te garanto que não vai se arrepender Vou saber te tratar Com carinho Tu vai ver Fica à vontade Aqui tem hidromassagem Só entrar, relaxar Que já tá E deixar estampar O clima vai rolando Até de manhã A gente troca uma ideia E quem sabe eu não rola um Vem passar a noite aqui No meu Vem que hoje só vai dar Pode fazer charme Mas o fim Tu vai Mas tu vai caminhar Querendo Vem passar a noite aqui No meu Vem que hoje só vai dar Eu vi Você Pode fazer charme Mas No fim Tu vai Aprovar E ainda Ficar Querendo Mais Sei que você Tu quer se enroscar comigo Sempre faz esse teu charme Pra me deixar envolvido Mas o teu olhar Não esconde O que você quer É que eu te jogue na cana Eu te faço a mulher Tu vai fazer aquele charme Que é pra valorizar Mas sei que lá no fundo Tá doutinha pra me amar Vem passar a noite aqui Vem passar a noite aqui No meu Vem que hoje só vai dar Eu e você Pode fazer charme Mas o fim Tu vai Vem passar a noite aqui Quero Não está acampar Quero Quanto mais Aqui no meu apê Vai rolar de tudo Só chugado Quem não tá cansado dá um grito aí